e aí gente boa tarde tudo bom com os senhores bom dia que é eu já vou avisando que eu tenho medo sem gracinha eu nem sei ó vamos no básico eu já tentei junto com o mussarelo fazer alguma merda só que nós só faz merda precisamos de instruções aceitamos é tem que comprar alguma coisa lanterna maconha e muita droga que é isso a lanterna comprando aonde aqui deixa eu ver e aí eu era por lado como que compra é tá falando é calma aí comprar 65 é tá falando tem três lanterna aqui ó no carro é verdade isso cada um vai um inventário diferente é equipamento que vai para todo mundo é tá falando que tem três lanterna aqui ó é que já colocaram aí tá bom então tá bom eu comprei só uma lanterna precisa comprar alguma coisa então vamos atar desculpa pronto tem que votar tem que votar algum só na pronto não tá pronto eu único último vídeo aqui de terror espero que está pronto o nome da fase é sexta-feira vai usar um carro aqui dentro eu acho off the ride richard ó é o é o 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 pachoeira